E aí melhores, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal E essa daqui é a parte 2 daquele vídeo que foi a melhor caçada, na minha opinião, que eu fiz aqui pra minha coleção Se você ainda não assistiu o vídeo 1, ele vai estar aí na descrição e também vai estar nesse card aqui que você pode clicar, assistir Depois voltar pra esse daqui ou então depois que assistir esse, ir pra aquele vídeo, tá bom? Então hoje a gente vai ver aí os outros itens que eu acabei pegando nessa caçada aí que, nossa, só veio acrescentar na minha coleção e deixou top, viu? Se você não é inscrito no canal aí, eu te convido pra se inscrever, deixa aquele like e acompanha os outros vídeos também, tá bom? Hoje eu tô aqui, ó, na loja do Zé Lex, tá? É! Amigão aí, ó, que vende retro games, eu vou deixar aí a lojinha dele pra vocês verem, tá? A filmagem aí, uns takezinho, tá? Eu já vim, já que a semana passada a gente veio testar uns negócios aqui, foi engraçado pra caramba, fizemos um vídeo aqui E as coisas tá tudo à venda ainda aqui na loja dele, tá? Então a galera que mora em Itaim, né? Isso, Itaim, Itaim, São Miguel, região, região, Itaquá, Suzano, se quiser conhecer na loja, é só vim aqui, tá? E qual é o endereço aí? É na rua 12 Garapés, número 37, em frente ao da loja Itaim Paulista, tá? De segunda a sábado, até 18 horas, estamos abertos esperando você fazer uma visita pra nós aqui, né, Edu? E é da hora, um ambiente super da hora, agradável, bem retrozão, você vem aqui, ó, tem até aquele impacto, né, aquele impacto, caramba, voltei nos anos 90 E olha aí, ó, tô mostrando aqui também uma aquisição que eu fiz com ele, ó Play 2, FET, destravado? Tá destravado Destravado, hein, funcionando certinho, tava ali já rodando já Cara, eu tô muito feliz, esse Play 2 aqui ele vai direto pra coleção E peguei junto Valeu, Zélex E peguei junto aí, ó Deve um iCry Jogassem, completinho Ele passou inteirão, cara Com memory card Com o joguinho aqui, né, original Com o manual Coisa linda de se ver, hein, vai direto pra coleção, cara E é coisa que você só encontra aqui na loja, hein, dos Zélex Só com esse aqui Mostra aqui, ó, Alex, do Xbox O Xbox O Xbox que ele tá aí, ó Completinho esse aí, Zélex? Tá completo Dois controles, dois jogos Cabo, tudo, um bretinho A dor garantia, hein Desbloqueado, desbloqueado Desbloqueado Caramba Rapaz E tem muita coisa aí, que nem eu falei pro vídeo aí, ó Sega CD É Tem um PC clone do Dynavision Um clone dos clones Joguinhos originais aí, tá Mas tem muita coisa aí, ó Esse episódio de retro game aí, cara Galera que tá aqui da região aqui, ó Pode chegar aí, ó Fora a simpatia do amigo Atendimento Refrir Refrir É isso, pra chegar aqui, a ficar à vontade É cachaça É cachaça, não A gente chega aqui e já vai atacando os doces, né Eu já peguei ali um coisinho, um docinho aqui E é isso aí, gente Valeu, valeu, Zélex Obrigado aí mesmo, hein Valeu mesmo Vamos junto Só pra comparecer aqui na lobe aqui Segunda a sábado até às 18h Na rua a todos os garapés Mas qual horário que abre, Alex? A partir das 11h da manhã tá aberto pra todo mundo aqui Até às 18h, né? Até às 18h Não tem hora de almoço, hein É direto Aí sim Aqui é comer no game, cara Isso Fechou Tchau 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 Olha aí, rapaziada Enquanto o Alex tá ali Pegando os docinhos ali, ó Eu tô aqui vendo esse kit aqui, ó Vocês lembram que eu ganhei aí, né? Do Aldo Um DVD Que tinha entrada de controle e tudo mais Eu tô achando que esse kit aqui, cara Serve lá, ó O Zélex vende aqui na loja dele também Eu tô... Vou levar, né? Deixa eu levar pra ver se funciona lá Se funcionar já é mais uma aquisição aí, ó Junto com o Play 2, né? Levarmos aí isso aqui, ó Fazer um vídeo bacana lá daquele DVD lá Tá? A gente jogando e tudo mais, né? Então aqui, Zélex, é um monte de jogo que tem aqui, né? Isso, tem bastante joguinho aí É que nem um jogo assim, um joguinho de Dynavizio Ah Entendeu? Aham Tem a mesma coisa de joguinho Dynavizio Caramba Alguns jogos exclusivos Que seria da britânica Ela pega alguns jogos exclusivos E coloca aí, entendeu? Mas é tudo joguinho que nem Dynavizio, ó Ah, de boa, oxi Daora Bem interessante, né? É, com certeza E depois da aquisição do Playstation 2 Eu ainda fui lá na casa do Eduardo Que é um dos sócios da Zélex Games E fui lá fazer uma zoaçãozinha lá Fazer uma gravação Jogar algumas coisas lá que ele tem de raro, tá? Na coleção dele Fui ver outras coisas raras também na coleção Então fica aí com o restante do vídeo É a primeira vez jogando 32X na minha vida, hein? Estamos aqui na casa do Eduardo Quer aparecer, Eduardo? Vou tirar foto Quer aparecer? Quer aparecer no vídeo? Pá, quem aparece aqui é ele É É É um espetacular É isso aí É isso aí Dança a musiquinha aí no Mortal Olha, ó Eu também Então puxou assim, ó Vamos jogar o Mortal 2 É a primeira vez que eu jogo aqui no 32X Olha o Megazord dele aí, ó Sega CD Omega 3 32X Olha, de cego eu não manjo, cara Ser sincero De cego eu não manjo Esse controle aqui Como que é a situação dele? Esse daí é um dos poucos chipados que tem dele, filho É raro, hein? Original Original Isso aí é... versão especial que foi lançada com Street Fighter Em Mortal Kombat Ah! Antes de jogar, deixa eu mostrar uma coisa aqui Que ele falou que é um item bem raro Aquele lá, hein? Aí, ó Aí, ó É o Street Fighter 2 pra Master System, né? Deixa eu ver aqui do outro lado E aí, esse aqui é o que caça os negócios raros, né? É raro ou não é? Tá aí, ó Street Fighter 2 Não é todo dia não que vem um desse, hein? É raro, hein? É raro Aí, ó Manual 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 Esse aí é só um... É réplica o manual aqui? É um encarte Ah, um encarte? Mas é original? Não, esse encarte foi feito Ah, não, beleza Então aqui, ó Então aqui, ó E tá aqui a coleção dele aqui, ó De Sega, né? Game Gear Esse Game Gear aqui funciona? Não, esse aí não É difícil, né, cara? É difícil Assim, mano Funcionando, né? Tá aí, ó A coleção dele aí, ó Bastante coisa, né? Aí tem aqui alguns consoles Olha que legal aí, ó Nintendo O Mega Drive O Master System 2 Xbox Clássico Super Nintendo 64 GameCube Dreamcast Esse Dreamcast, ele falou que ele pegou do lixo, né? É, esse aí foi do lixo E fez funcionar, né? Aí tem aqui embaixo aí, ó Sega Saturno Play 2 Play 1 E aqui o 32X, cara Vamos jogar aí, vamos ver como é que é Eu pensava que era diferente, né? Da versão que a gente é acostumado, né? No Super Nintendo E tal E falou que é a mesma coisa, né? Eu também imaginei que é a mesma coisa que é pro... Vamos lá Vamos ver o Eduardo tomar um pau Não é não, cara? Mano, eu não manjo, cara Não manjo O mortal, quem manja é o Alex Os bonequinhos dele que é bom, ó Do Death Note Light agami Esse aqui eu esqueci o nome O Ryuki, né? Menininha lá que é o segundo Kira Da hora Alô Fala aí Deixa eu ver como que é os petróleo aqui Cadê a mão? Ih, não tava falando... Tá usando a mão não Acho que tem alguma coisa aqui, cara Vocês botam, tá vendo? Tá vendo? Agora, ó Pronto Vai funcionar os seis É igual o Alex fala Meu negócio é Donkey Kong E... E... O seu negócio é clone, clone é ruim Você lembra do E-Vision, né? Eu lembro Rodou pra rodar? Ainda não, ainda não Ó... Antes de apresentar os itens aqui Hoje eu acordei com vontade de ser enganado E comprei isso aqui, ó Na feira do rolo O Ibis, hein? A dança do Ibis, hein? Só aqui no The Lex Game Tá Você nunca viu isso aqui, ó Você nunca viu isso aqui, Alex, ó Você viu, ó Você vai jogar Aham Ó o Street de Master aí, gente Você aperta Rodando no Master 1 Agora, ó Vai começar uma coisa Se você apertar reset ele entra como segundo jogador Vai, vai, vai Cadê? É muito louco, hein? Mas peraí, mas peraí Isso aí foi uma modificação que você fez? Não É do jogo mesmo? É do cartucho? É do cartucho Caramba, que legal Joga aí, joga aí Se a gente faz aí pra nós ver Street do Master, hein, gente? Olha aí Pega o controle de meio aí Põe ali Olha aí, ó Como é que é? Só a gente boa, hein? Só a gente boa Vamos ver, vamos ver aí Vamos ver se funciona, né? Vai Funciona quantos botões? Dois Aduquem Já que não tem Já que não tem a doblagem A gente faz, né? Aduquem Aduquem Treck, treck, taruquem Aduquem 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 Chegando em casa No mesmo dia Eu acabei testando, tá? De curiosidade Acabei testando lá Os controlinhos Aí os controlinhos do DVD E também coloquei lá O jogo dentro do DVD, tá bom? Só que depois Ele não abriu mais a gaveta de CD Meu DVD acabou quebrando E deu problema do DVD mesmo Mas aí, esses controlinhos aqui Eles funcionaram muito bem lá No jogo, tá? Vou mostrar pra vocês aí como é que Funciona esse negócio do DVD com jogos Então esse aqui é meu DVD, tá? É da Filco Esse aqui foi o DVD que eu ganhei de presente lá do Aldo DVD normal, tá? Exceto por essas duas entradas aqui De controle Que vão exatamente esses controlezinhos aqui, né? Que eu peguei lá do kit dos Elex Tá aqui, ó Olha o encaixe aí Você vai colocar aqui no controle Vou colocar aqui no controle 1, né? A lógica aqui, né? Controle 1 E aqui você vai ligar o seu DVD normalmente lá na TV Vamos ver o que que acontece, tá bom? Pronto, já tá ligado ali Agora eu vou ligar a minha TV E vamos ver aí Como é que funciona esse negócio de DVD com jogos Vamos lá Ligar aqui, ó Aparece aqui, tá? A imagem da Filco e tal Tá carregando ali em cima Vou colocar mais pra perto aqui a imagem Olha lá, já funcionou já Algumas coisinhas ali, tá vendo? Vamos lá Tem aqui, ó Adventure Anártic Arabian Tem um monte de jogo DK3 Dekong Dekong Vamos ver aqui o que é esse Dekong Apertar o Start nele Aí, ó Aí, rapaziada Como é que é, ó Tá vendo? E tá pelo DVD, ó Apertar o Start aqui Ih, cara Se você apertar o Start, o Select volta Ih, deu um bug ali, hein Deu um bugzinho ali, hein Vamos ver o que mais tem aqui, ó Super Mario Ah, tem 27 jogos Tá bom Tetris, Tênis Tem pouca coisa, hein Vamos ver o Tetris Layer 1 Aqui, ó Tá aqui, gente, ó Funcionando Tá vendo? Aí, aperta Start e Select de novo Ele sai Vamos ver se tem algum outro clássico aqui Vamos ver se DK3, o que que ele é Será que é o Donkey Kong 3? Pause Aí, ó Funcionando normal, hein Vamos ver se tem algum outro aqui legal Adventure Bomber The Wings Vamos ver o primeiro jogo Esse 1943 Tô curioso Deve ser de NAB, né Pelo nome E é isso É de NAB mesmo, ó Tá aí, gente Dá pra se divertir, né Com DVD Você vai sair aí pra um Sei lá Pra uma casa de piscina E tal Longe Não tem internet Não tem nada Você leva um DVD Porque DVD Ainda pode jogar Ainda, né Alguns joguinhos Que legal Vamos desligar agora Galera, e o próximo item Foi Nada mais Nada menos Que o Playstation 2 Esse daqui, na minha opinião É o melhor videogame, cara É o melhor videogame Que já foi lançado Esse daqui Não pelo Sabe Pelo videogame Mas Mas sim Pelos Os seus jogos, né A biblioteca do Playstation 2 Na minha opinião, tá É a biblioteca que tem mais jogos bons, cara E Além de ser bons, né Tem os gráficos legais Tem o áudio muito bom Os jogos E, meu Foi aqui Onde eu joguei pra caramba, cara Joguei muito aí na minha adolescência, tá Eu não tive o Playstation 2 Fat, né Dessa versão aqui Não tive esse Playstation 2 Eu tive o Slim Só que o Slim Ele é muito problemático, gente Ele é muito problemático Quem tem aí o Slim Quem já teve o Slim Sabe Dos problemas dele, tá Além dos problemas Que tem aí de leitor Tem aquele bendito flat Né Aquele flat que faz a ligação da placa Com o leitor Que quando ele vai ficando velho Ele vai ficando rígido E ele vai subindo Ao ponto de encostar no CD, né No DVD Que você tá girando ali dentro Do seu Playstation 2 E arranhar o DVD Imagina Pra gente que coleciona E tem jogos originais Entendeu Você colocar aí No seu Play 2 E acontecer uma coisa dessa Complicado, né Então, ó Eu fui lá Fiz essa aquisição aqui Do Playstation 2, tá Foi super bem atendido lá, né Veio com um modem Aqui é um modem, tá E dentro tem um HD Que esse HD aqui Eu acabei substituindo, tá bom Em um outro HD Que eu tinha aqui De um Playstation 2 Que tinha jogos instalados Eu falei Poxa, vou trazer esse HD Pro meu Aí agora na hora do teste A gente vai ver Se vai funcionar, tá Que eu apenas Só troquei o HD aqui Tá Vendi o outro Playstation 2 Com o meu HD Que tava nesse E fiquei com o HD do outro Pra esse aqui, ó Galera O Playstation 2 Tá super conservado Tá muito bonito Olha aí, ó Vamos ver aqui Vamos ver qual é a série dele Nossa, tem Pra você ver Você tem que arrancar o HD aqui, ó Aí ferrou Mas vamos arrancar, vai Então, ó Pronto Vamos Agora tirar aqui, ó Bom, o HD Eu tô com preguiça Vou deixar o HD aqui dentro mesmo Vai Vamos lá Ele é da série, ó 5001 Olha aqui em cima 5001, tá bom Então tá aí, ó A parte de dentro aqui do Do modem, né Aqui onde vai Encaixa Esse aqui, ó Do HD, tá A gente encaixa aqui, ó Certinho Pronto Encaixado Agora é só parafusar de novo Bom, e esse Playstation 2 Ele veio também com outro jogaço, gente Eu joguei muito esse daqui, ó Na época de adolescência Eu pegava emprestado aí com o Marcelo Marcelo, um grande abraço aí, cara Eu acabei fazendo amizade com ele, né Pegando os jogos emprestados Ó, o jogo tá até dentro do videogame Veio aqui, ó Com o memory card original Vocês me passam lá com o memory card, tá Olha aí, que bacana Antigamente era legal a gente adquirir os jogos, hein E os videogames Que vinha tanta coisa bacana, né Vinha em kart Vinha manual Vinha poster Olha, olha aqui, ó Tá No meu aqui tá esses dois aqui Mas eu acho que só vinha isso aqui, né Aqui tá do Devil May Cry Apenas Olha aí, ó Tá Esse aqui é do Devil May Cry E esse daqui é do Devil May Cry 3 Dá uma folheada aqui Básica, né As imagens aqui não estão coloridas Olha aí, ó Tá Legal, né Legal esse daqui Então tá aí, gente Essa aquisição E quanto que você pagou, Edu? Quanto que você pagou nesse Play 2 aqui Tá Com HD Modem E o jogo Ele me fez por 200 reais, tá bom Me fez por 200 reais Só isso aqui que você tá vendo Beleza E agora vamos tacar fogo nele Pra ver se funciona, né Vamos lá Já deixei tudo ali As ligações E nós vamos ligar aqui E ver se tá funcionando Peguei aqui um dos Dos controles Que eu estou vendendo, tá Eu tô vendendo esses controles aqui, gente Peguei um lote aí De controle original Da Sony Tá Do Playstation 2 Nunca usado Esse aqui vai ser a primeira vez Que esse controle está sendo usado, tá bom Eu ainda tenho mais 5 controles assim Novinho Nunca usado Da Sony original Tô vendendo cada um por 100 reais Caso alguém tenha interesse Entre em contato comigo Com Com as redes sociais Que estão na descrição, tá bom Então vamos lá Vamos ligar aqui o bicho Acabou a ver Cabo de força Tive que dar um corte ali Que eu precisei de pegar um T Que essa tomada aqui Dele aqui Só funciona com T, né Pronto Agora vai Vamos ligar ele aqui atrás Tem um interruptor Nem atrás do Playstation 2 Tem um interruptorzinho aqui, ó Que a gente liga Aí ele já dá Uma luzinha vermelha aqui, ó Deixa eu Tirar aqui, ó Olha aí, ó O Devil May Cry já tá aqui, né Tá funcionando Olha lá atrás, ó Aí, ó CDzinho original Que bacana, né Vou mostrar pra vocês É melhor Original E Esse videogame Ele é destravado, né Mas vamos colocar aqui O jogo original Fazer ele funcionar No original mesmo Tá aí Pegando de boa Tranquilo New game Que da hora, mano Que susto Até tremeu aqui, ó Enquanto isso Dava pra você Massacrar o load Ali, ó Apertando aqui, ó Dava pra você Dar facada E dar tiro Legal, né Gente Da hora E essa apresentação Aqui era muito louca Eu gostava pra caramba Da apresentação Mas vamos cortar, né Tudo funcionando Eu só queria Só agora mostrar Se vai funcionar Os jogos Que tem no HD dele Eu sei que essa apresentação Aqui é muito louca Mas Deixa pra gente ver depois Vou deixar ele assim, ó Com a bandeja aberta E vamos ver se vai aparecer Aqui alguma coisa Eu não sei se tinha Que Alguma coisa de configuração Bom, não sei Mas no outro Ele Era só você deixar Com a coisa ali aberta Ali Ou então sem jogo E ele já ia Pra um Pra um menu Ali Que você poderia Já Escolher os jogos Bom, mais pra frente Eu vou ver Se tem que fazer Alguma instalação No memory card Alguma coisa assim Pra poder funcionar Mas eu sei que eu tô Feliz pra caramba Com essas aquisições aqui E o Playstation 2, cara O Playstation 2 7 É bonito pra caramba E é legal que ele vai Ficar ali bem Bem bonitinho Exposto na minha coleção Então galera O vídeo de hoje Foi esse daqui Eu espero que vocês Tenham gostado, tá Eu fiz essa aquisição Aqui lá na loja Dos Elex E também fiz aí Uma propaganda Também da loja dele Quero deixar claro Aqui também Pra vocês Que nós somos Concorrentes, tá Porque eu também Vendo videogame Também revendo jogos Também revendo As mesmas coisas que ele A gente é concorrente Mas acima de tudo A gente é amigo Nesse mundo, né Então assim O sol Ele nasce pra todos E brilha pra todos Tá Então aí O pessoal aí Das Elex Games Muito obrigado Pela recepção Pelo presente aqui Que o preço Que eles me fizeram Na verdade Foi um presente Foi um presente Foi muito bom E também Indico vocês aí A estarem fazendo Negócios com eles Tá bom Então um forte abraço Aí pra vocês Se ficou alguma dúvida Aí pra entrar em contato Com a rapaziada Lá da loja Os links dele De contato Estão tudo na descrição Beleza Então um forte abraço Aí galera Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau